Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo aqui no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Lau Ticeia, do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Seja muito bem-vindo. E hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa. Uma receita, gente, feita com um litro de óleo. Vocês vão fazer mais de um quilo e meio de sabão. Vocês querem fazer essa receita? Olha aqui ela, gente. Olha que lindeza de sabão. Sabão muito lindo, muito maravilhoso. Feito com apenas um litro de óleo. Vocês vão fazer muito sabão, gente. Vocês querem aprender o passo a passo certinho? Então vamos parar de conversa e bora pra essa receita maravilhosa. Bora lá? Oi pessoal, vamos começar mais uma receita. Hoje eu trago pra vocês a receita com um litro apenas de óleo. Óleo de fritura, tá gente? Não é de sebo, nem... Pode ser gordura de porco também, a banha, né? E pode ser também gordura de galinha, aquele óleo de frango, pode ser também, tá gente? Só não pode ser com sebo pra esse total de ingredientes. Porque aqui eu tenho 140 gramas de soda dissolvido em 200 ml de água. Se vocês for fazer essa receita com sebo, vocês têm que colocar 140 gramas de soda dissolvido em 400 ml de água. Só isso mesmo, tá gente? A diferença só é aqui, nessa... em dissolver a soda. Ok pessoal? Vamos começar então a receita? Então bora lá. Aqui eu tenho um litro de óleo de fritura. Vocês estão vendo que meu óleo tá bem escurinho, né gente? Então eu não vou usar... nessa receita eu não vou usar vinagre. Tá gente? Você sabe que eu sou defensora, né? Do vinagre e do sal. Mas nessa receita eu não vou colocar vinagre. Eu vou colocar 50 ml de água sanitária. Que é mais conhecida também, tem um lugar que é mais conhecido como a Queboa, tá? A água sanitária. Só pra dar uma clareada leve no óleo, tá gente? E aqui eu já vou, depois que tá bem dissolvidozinho, bem misturado, aí eu coloco a minha soda. Gente, usa a máscara, tá? Não é porque é uma receita pequena que nós não devemos usar a máscara não. Tem que usar assim. Aqui eu tenho a minha soda que eu vou colocar agora aqui na receita. Continuar mexendo. Se vocês querem uma receitinha fácil, pra quem tá aprendendo, entrando no ramo da saboaria, essa receitinha, gente, é mão na roda. É bem facinho de fazer, ela é rapidinho de fazer, é um sabão que fica bem sequinho, é um sabão pra lavar roupa, é um sabão que serve pra lavar louça, é um sabão que serve pra ralar e fazer sabão em pó, é um sabão que serve pra desmanchar e fazer sabão líquido, tá? É só vocês pegarem ele, desmanchar ele e fazer um sabão líquido, ok, pessoal? É um sabão muito bom, muito facinho de fazer, muito rapidinho de fazer e muito potente. Não é por isso que ele deixa de ficar potente, não. Ele vai ficar um sabão muito potente. Aqui, gente, eu tenho três colheres, três colheres de sopa cheia. Não é muito sal, não, gente? Não é muito sal, não, Lau. É não, gente, é três colheres de sopa mesmo. Esse sabão é um sabão de sal, tá? Então, se é um sabão de sal, tem que ter sal. Se vocês quiserem, gente, nesse momento aqui, vocês também podem colocar três colheres de açúcar, tá? Açúcar vai ajudar a entrar com uma glicerina no sabão, tá? É muito boa pra nossas mãos, também é boa pra roupa, é boa para ir à louça, tá? E o sal é um ótimo fixador de cor, de roupas, tá? E é ótimo pra dar brilho em panelas também. Aqui, gente, eu tenho uma colher de sopa bem cheia, tá? De amido de amido de amido de sopa. Lá você não vai desmanchar esse amido, não, pô, gente. Vou desmanchar ele aqui, no meio do sabão. Pra quem tem medo do sabão Pelotar com amido de milho Porque cozinha o amido assim que coloca Vocês podem sober com um pouquinho de água Gente, é um pouquinho mesmo São as três colheres de sopa de água Só pra desmanchar, tá? Eu não tô com medo porque eu vou bater no meu um pouco Com o mix, tá? Então bora lá que eu vou bater agora um pouquinho Ele um mix Até o ponto do próximo ingrediente Gente, eu bati ele aqui rapidinho Acho que não chegou nem a dois minutos, tá? Se vocês for bater na mão, gente Vocês batem ele Até ele ficar nessa consistência aqui, ó Tá vendo? Já tá bem cremoso Se eu bati uns dois minutos no mix Na mão vai ser em torno de uns 15 minutos, tá? Sim, mas vocês podem bater também no liquidificador Ou vocês podem bater também na batedeira, tá pessoal? Nessa mudança, gente O corpo do meu liquidificador sumiu Não sei onde é que ele anda, não Não sei se ele ficou pra lá mesmo Se ele ficou pra lá mesmo Se ele se escondeu na hora da mudança, né? Olha, gente Aqui é o meu sabão O meu sabão detergente É a última receita que eu fiz de sabão líquido Aqui do canal Olha que lindeza que tá ele Eu vou deixar o link dele, gente Abaixo desse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui Vocês não deixam de fazer, gente Esse sabão ficou maravilhoso Olha só que lindeza Ó Aqui, gente Eu tô colocando 100ml de detergente, tá? Pronto 100ml de detergente Esse detergente tem tudo de bom nele Então por isso que eu decidi trazer essa receita com esse detergente também Lau, mas eu não fiz esse detergente Não vou na descrição procurar esse detergente Porque eu não quero fazer ele Porque eu compro detergente de supermercado que é muito barato Então vocês colocam do supermercado Lau, eu não uso detergente de supermercado Eu tenho alergia a detergente e não gosto de detergente Então, infelizmente, gente A receita é com três ingredientes, né? É o sal, o amido e o detergente Se vocês não usam de jeito nenhum detergente Vocês podem colocar uma colher de sopa de sabão em pó, tá? Pronto, é a última chance Só pra você não dizer que eu sou ruim Agora a gente vai bater mais um pouquinho aqui Esse sabão Até chegar no ponto de pafora, tá, pessoal? Vamos lá, bater mais um pouquinho Olha como ele tá bonito, gente Tá lindo, né? Mas tem que mexer mais, tá, gente? Tem que bater mais O sabão, quanto mais bate Melhor ele fica Mais, é... Dá ponto de corte mais rápido Então, por isso que é sempre bom Bater bem o sabão Então, bora lá bater, então, né? Se for no liquidificador, gente Vocês tem que ter muito cuidado Porque o liquidador dá ponto mais rápido Do que é o mix, do que é a batedeira O liquidificador é assim Vá pro te vult, viu? Aí você fica de olho Porque senão ele engrossa demais a massa Aí vocês não vão conseguir tirar do liquidificador Gente, como vocês viram? Quando vocês for bater no mix Vocês dão uma boa batida na mão Pra poder começar no mix, tá? Porque eu bati muito no começo, né? Na mão E coloquei o detergente muito no começo Então, quando você coloca o detergente A tendência dele demorar mais A dar o ponto Se vocês vão colocar Porque se ele tivesse já no ponto Já de essa pontificação Quando eu colocasse o detergente No instante, dava um ponto de ir pra forma Mas como eu coloquei o detergente antes disso Não sei Então, qual a hora que eu coloco o detergente? Na hora que o seu sabão estiver bem grossinho, tá, gente? Bem mais grossinho do que aquele Que eu mostrei pra vocês Aí eu bati no mix Porque pensei até que fosse dar o ponto rápido Mas ele demora, tá vendo, gente? Não tem jeito Demora mesmo É... O detergente antes do ponto de sabãoificação Demora mesmo Aí eu bati bastante com o mix Mas ainda não deu ponto Vou continuar mexendo aqui Parei porque meu mix estava esquentando Mas também não tá longe, não Só que também não tá no momento, né? De colocar Na forma Bora, gente Vamos desanimar, não Vamos ficar animadinhos Fazer economia doméstica Fazer sabão barato Gente, sabão no supermercado tá caro demais, né? Vocês estão vendo o preço do sabão no supermercado? Eu tô achando que eu tô vendendo meu sabão barato, tá? Porque o de álcool eu tô vendendo a R$17,00 o quilo Né? O sabão de pedaço de álcool A garrafa de 5 litros, né? Eu tô vendendo a R$20,00 E o sabão de óleo eu tô vendendo a R$15,00 o quilo Eu não vendo pedaço não, viu, gente? Eu vendo só os pacotes com quilo E eu tô achando que tá ficando muito barato o meu sabão Porque no supermercado um pacote de sabão tá R$12,00 R$14,00 o pacote de sabão E não é nem, não chega nem aos pés desse daqui Quem sabe, quem conhece sabão caseiro sabe o que eu tô falando, né, gente? Sabão caseiro é sabão de ótima qualidade Eu tenho uma cliente que a minha cliente era certa Tanto que todo mês eu fazia o sabão e mostrava pra vocês Ela tem uma sorveteria e um açaí, né? Ela tem sorvete e açaí E ela me comprava todo mês Todo mês ela me comprava um sabão Um sabão que ela gosta, né? Com limpado e perfumado Aí quando foi esses dias eu tava aqui deitada aí Já de noite Aí ela foi e disse Eu não acredito Eu fiquei sabendo por outras pessoas que você tinha se mudado Aí eu digo Não, mas não se preocupa não Porque meu esposo ainda tá com a maçonaria lá, né? Não se preocupa não que eu vou mandar o seu sabão Lógico que ela não vem, né, gente? Só gasta o meu que ela vai gastar Vou bater mais um pouquinho aqui com o mix Só pra dar um ponto de água Porque tá bem pertinho Só pra dar um ponto pra gente colocar na forma Gente, com o mix e na mão aqui eu bati 18 minutos Da hora que eu pausei, né? Pra acelerar o vídeo Foi 18 minutos que eu tô batendo nesse sabão O mix, eu não... Ele tá muito quente Toda vez que eu vou bater com ele não dá certo não Porque tá esquentando bastante mesmo Então eu não vou me arriscar não Com o mix não Vou ficar aqui na mão mesmo, batendo Gente, pra vocês acelerar esse processo também Sabe o que vocês podem fazer também? Vocês podem amornar Amornar não, né, gente? Amornar um pouquinho o óleo de vocês, tá? Porque aí também não demora muito a dar ponto não Mas esse sabão aqui, gente Gente, é normal vocês mexerem até 45 minutos na mão Sabia que é normal? Porque tem gente que fala Ai não, Deus me livre Pra ter sabão 45 minutos Gente, um sabão pra saponificar mesmo Pode levar até uma hora batendo ele, tá? E não adianta dizer Ah, mas o sabão tinha 7 litros de óleo Sabão com 7 litros de óleo Ou sabão com 1 litro de óleo O processo de tempo é o mesmo, tá gente? Só pra deixar bem claro isso aqui Mas vocês lembram daquele óleo bem escuro Logo no começo do vídeo? Porque tem gente que fala Nossa, mas o sabão fica tão branquinho Olha só, gente Quando a gente mistura Faz aquelas misturinhas todas, né? Ele clareia mesmo O meu tá dando pontinho de rastinho muito tímido aqui, ó Muito tímido mesmo, gente Quase se escondendo mesmo Vocês tão vendo? Eu vou parar por aqui mesmo Ele ficou bem... Ele ficou... Ficou um ponto bem cremoso mesmo Mas eu não vou bater mais não Eu vou parar por aqui Então foi em torno de uns... Eu acho que acredito que uns 30 minutos Se eu mexer sabão no total Mais uns 15 minutos aqui Pra dar 45 minutos Ele vai ficar perfeito Perfeito, perfeito Pra ir pra forma Sem medo Aqui você pode colocar E pode ainda ficar com medo dele Criar aquele óleozinho por cima Vocês já fizeram sabão Que fica aquele óleozinho Às vezes cria Tipo assim um sorinho por cima Fica umas bolinhas Saindo Na forma por cima Então É porque o seu sabão Não tava totalmente satanificado Aí ele tem essa tendência Esse aqui Pode ser que aconteça isso Se acontecer Eu vou gravar E mostrar pra vocês depois, tá? Mas isso aí não tem problema não Você deixa ele quietinho lá Que aquilo ali seca E saponifica Junta tudo E saponifica, tá? O ruim é quando ele Dá água por baixo Mas quando ele dá aquela água Por baixo também É porque é excesso de líquido No sabão, tá? Aí vamos aqui Colocar na forma Ó, gente Como tá bonito Assim mesmo Ele não deixou de ficar bonito Ai, meu Deus Espera aí só um pouquinho Gente Como eu tô fazendo Muito sabão Clarinho Hoje eu vou me amostrar, tá? Vou colocar só um pouquinho De corante aqui Nesse daqui, tá? Só pra Eu vou usar o xadrez mesmo, tá, gente? O xadrez mesmo É líquido, tá? Vou pingar aqui Um asgotinho Não contei não Mas isso aqui é opcional também, tá? Vocês colocam Se vocês quiserem Se quiser Vocês podem deixar Seu sabão Bem clarinho Do jeito que Eu vou deixar Porque eu deixei os meus Isso aqui é só pra mudar Um pouquinho Dessa vez Gente Aconteceu um pouco Um pequeno problema Aqui no meu celular Quando eu vi Eu não tava mais gravando Porque esse celular Aqui é novo, gente Memória cheia Acredita nisso? Aí Mas eu coloquei o xadrez, né? E coloquei aqui, gente Não vai dar muita diferença, não Com acogênio Não vou colocar mais não também É só pra mudar mesmo Um pouquinho a cor dele Tá? Aí assim que ele tiver durinho Eu volto pra gente Cortar juntos Tirar ele Cortar juntos não, tá, gente? Tirar ele da forma juntos Pesar E fazer o teste da espuma Cortar eu não garanto Porque sabão Depois que seca, gente Seca, tá? Seca mesmo De verdade Então você apertou aqui Sentiu que ele tá já Bom Mesmo que ele não esteja descolando Vocês podem cortar Porque senão Depois você não corta mais não Tá? Então eu volto já Oi, gente Voltando hoje, né? Pra gente tirar Nosso sabão Da forma Nosso sabão de sal Gente A mulher aqui tá querendo Porque tá querendo Enxergar sem óculos Deixa eu pegar aqui Meu óculos Vocês estão vendo direitinho, né, gente? Quem não tá vendo direito Só eu mesmo Espera aí Ó, gente Aqui tá o sabão Tá? Lau, quantos dias foi pra Pra esse sabão ficar bem duro? Gente Ele ainda não tá bem duro Hoje é fazer 48 horas Tá? Mas como a minha região tá fria Assim Não tá frio Mas já tá esfriando Ele demora mais Geralmente O sabão de óleo Ele demora Ele endurece bem mais rápido Na região quente No tempo quente, né? Já o sabão de álcool No tempo frio Ele endurece mais rápido Entendeu, gente? Então por isso Que ele não tá Aquele duro Sego Mas quando eu tirar Da forma aqui Aí ele fica Bem rapidinho É porque eu não tinha Da forma ainda Porque eu tava esperando Ele ficar mais durinho Pra mim poder trazer Aqui pra vocês Mas tá aqui ele, ó Aquela Aquela arte, né? Aquela pintura Assim Então eu tô só Assinar meu nome aqui, né? Olha só Como é que tá Aí vamos tirar ele agora Da forma E fazer o teste, né? E pesar também, né, gente? Vamos ver aqui Ó Saiu facinho Quebrou só um pouquinho Nas pontas Mas tá aqui, ó Que lindeza Aí Ó Aquele já tá cortado Viu, gente? De jeito que eu gosto Aí Será que eu cortei mesmo? Vixe, gente Será que eu cortei esse sabão? Ai Cortei Só que eu tinha só Passado só a faca assim Ó, gente Tá bem durinho Ó Aqui, ó Minha obra de arte É, gente A gente tem que ser Ó Ficou bonito, viu, pessoal? Esse aqui é o sabão de sal, tá? Aí Olha Que lindo, né, gente? Ai, já fico Cada sabão que eu faço Eu não sei qual que é mais bonito Qual que é melhor Gente, não me pergunta Pelo amor de Deus Não chegue nos comentários E pergunte lá Qual é o sabão que você mais gosta Não faz isso comigo não Que vocês me matam, gente O sabão que eu mais gosto é todos Pronto Eu faço esse sabão hoje Então esse é o que eu mais gosto Aí amanhã eu faço outro É o que eu mais gosto Porque cada resultado Cada sabão tem um resultado E cada resultado É maravilhoso Então É sempre assim, gente Sempre Todos meus sabão Eu amo Então tá aqui Ele, ó Me rendeu Oito pedaços Bom Tá? Pronto Deu um litro de óleo aqui, né? Vamos ver Quanto é que me Quanto é que me rendeu, né? Vamos pegar ali a balança Gente É Eu vou pegar esse sabão E vou dizer um segredo Vou contar um segredo pra vocês Gente Eu tô achando tão bom Gravar Ultimamente Porque antigamente Eu ficava assim Aquele Aquela preocupação Com o tempo, né? Depois daquele meu desabafo Que vocês disseram que Eu podia fazer Minhas receitas Tranquilas, né? Tudo assim Eu tô mais despreocupada Entendeu, gente? Porque eu sei Que as pessoas que assistem Meu vídeo Vai até o final É porque Pessoas que gostam de mim Pessoas que gostam De assistir meus vídeos, né? Então eu tô mais assim Tranquila Vocês entenderam? Antigamente Chegou um tempo Que meu esposo Até começou comigo Lodicea, você tá muito acelerada Eu tava fazendo as coisas Com muita pressa Falando muito rápido Porque eu tinha medo Do tempo, né? Mas eu descobri Que o tempo Não é o meu tempo É o tempo de vocês, né? Se vocês querem assistir De bem Se vocês não querem Vocês aceleram um pouco Mas eu tenho que fazer Do meu jeito, né? E no meu tempo Assim Tranquila Que vocês entendam O que eu tô falando Tá bom, gente? Tô muito feliz Muito feliz mesmo Por isso Então aqui a gente Vai pesar o nosso sabão Agora Cês tão vendo, gente? Deixa eu passar Cês bem pertinho Eu acho que cês não tão vendo É tão ruim essa balança Porque É boa aquela outra, né? Porque Ela É escura Se ela fosse LED, né? Acho que agora dá pra ver, né, gente? Ó Zereita Zero Agora Vamos colocar aqui o sabão Vamos colocar Assim Ó Já tá 750 Vamos botar esse aqui Esse aqui Ó Um litro de óleo Tá, gente? Lembra que foi um litro de óleo Vocês com um litro de óleo Vocês fazerem Um quilo 556 gramas Quer dizer Mais de um quilo e meio De sabão É muita maravilha Muita potência Muita qualidade E muita rentabilidade Né mesmo, pessoal? Agora vamos subir de novo Vocês Tá, gente? Eu gosto De cuidar de vocês Tá vendo? Subir vocês Bem Com calma Pra vocês não caírem Agora vamos lá Fazer o teste da esposa Vou montar só um pouquinho Sujo aqui De sabão Bebo Pra vocês Vê Pra vocês verem Que o bicho é bom Aí vamos aqui, ó Pra bucha Minha bucha Não tem nada Tá Aí vamos aqui Agora pegar o sabão Gente, eu vou só fazer assim, ó Porque eu vou fazer ainda A fotinho dele, tá? Presta Muito Pra lavar roupa Pra lavar louça Pra tudo, tá? Esse sabão E pra fazer sabão em pó, né? Porque eu sempre Deixo bem claro Que todo meu sabão É ótimo De sabão em pó O sabão de óleo Olha só, gente Sem dúvida, né? Que ele espuma Maravilhosamente bem Ó só Tanto de espuma Que tem sabão Olha só Que lindeza Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostou Deixe aquele like Comenta Compartilha Tá ok, pessoal? Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ótimo final de semana Pra vocês Tá, gente? Fica com Deus E tchau Tchau